Música Visitamos a morada Casa Show que aconteceu em Jarágua do Sul e no programa de hoje eu trago mais ideias apresentadas pelos profissionais da região. Varandas proporcionam bem-estar, fazem a integração do interior com o exterior. Na mostra Morada Casa Show, este ambiente reaproveitou um espaço subutilizado para proporcionar momentos de relaxamento. Aqui nesse espaço, eu e a arquiteta Carla desenvolvemos um projeto para trazer um ambiente de descontração, de relaxamento. Quando a gente veio conhecer esse ambiente, ele era só essa parte aqui de dentro. E tinha umas floreiras que dividiam, então não possibilitava você ter essa circulação. Então a gente elevou o piso com madeira e ampliamos a varanda, possibilitando criar esses ambientes um pouco maiores. ter esse estar, ter um ofurô, ter a televisão. Que fechamento tu usaste, então, em função dessa ampliação da varanda? A gente manteve a estrutura, ela está original como a parte arquitetônica, está original. Foi feita uma estrutura de madeira embaixo para elevar o piso, uma grade, vamos dizer assim, com barrotes, com caibros, né? E por cima foi soltado o deck, né? Em módulos, assim. Até as pessoas brincavam, nossa, a varanda era um buraco? Agora virou uma varanda, teve um aproveitamento, né? E varanda é muito gostoso. Aqui tu gosta de ficar também no inverno, com essa proposta, e curtir também no verão, né? Acho que é uma ideia bacana para as pessoas que estão em casa, que tem varanda e que gostam de um diário externo. Sugestões bacanas para fazer em casa foram mostradas na brinquedoteca. Os arquitetos exploraram a pintura na parede, sinalizando uma cidade com o volume da estante em curva e uma pista para carros que leva até a bancada para pintar. Tudo é lúdico neste pequeno ambiente com mobiliário arredondado e tinta magnética na parede. No quarto, a moça já formada e que mora com os pais tem muito conforto e alguns luxos. LCD embutido no armário, com portas de vidro pintado e cristais Swarovski aplicados no móvel. A cama setoriza a penteadeira e o canto de estudos. A lâmina natural de madeira é um lançamento. A bilheteria revela o conceito de reutilização e reciclagem dos materiais. A parede é recoberta com caixas de leite. Já as caixas de frutas e verduras são usadas na vertical e horizontal, algumas com tecido, para formar uma bancada. As cadeiras simples de varanda são repaginadas com flores de tecidos. O aconchego da madeira e da iluminação intimista é um convite para curtir a adega. A atmosfera de tranquilidade, a partir do uso de tons suaves, é a proposta para o quarto do bebê. Já o quarto do casal apresenta um layout diferenciado. O quarto é quadrado, então ela, dessa forma, ela gerou ambientes, gerou o canto de escritório, gerou um espaço para a TV e atrás dela, que fica como uma antessala do banheiro, fica um espaço para ela poder se arrumar tranquilamente. É um espaço só mais feminino, mas teria uma pia, um espaço mais para maquiagem, enfim, para se arrumar. São 20 metros quadrados, setorizados pela cama. A decoração faz uma mistura de cores, estampas e texturas, remetendo à data da casa. Quem entra nesse ambiente, apesar de ter peças mais modernas, mas elas têm material novo, com design mais clássico. Eu caso dessa mesa. Desse acrílico, é. Em uma das paredes, a arquiteta sugere uma maneira de organizar as memórias. A gente tem uma linha de molduras que podem organizar qualquer coisa que você tenha, ou que eu tenha, enfim, cada um tem sua história. Mas quem organiza essa história toda são as molduras. Lembranças de viagens, que são pequenas coisas, cada um tem as suas, né? E são difíceis de organizar, normalmente, numa casa. Para a Silvana, a sensação de acolhimento de quarto aquecido está na composição das roupas de cama, nas cortinas, no papel de parede e mix de materiais. Buscar esses elementos, né? Como a roupa de cama, então, todo é mais trabalhado, bem elaborado, é composição de tecidos, enfim. É esse calor da casa, né? Esse calor do quarto que eu busquei. E eu encerro aqui mais uma edição do Missão Casa. Na próxima semana, vou trazer mais ideias e sugestões da Mostra Casa Nova 2009. Até a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho